Salve, salve rapaziada, sejam bem-vindos a mais um vídeo no meu canal Então rapaziada, me segue lá no meu Instagram que é ArrobaPegaVlogos que dois S no final do Trap Hoje vídeo é um pouco engraçado rapaziada, o react na verdade Vou reagir a união flástica e o retorno do Trap rapaziada Deve estar bravo mano, não sei, nunca escutei essa música Vou escutar com vocês agora pela primeira vez rapaziada E é isso mano, deixa o likezão, se inscreve no meu canal Então bora logo pra esse react Padre do Grave, passando para abençoar o grupo Caraca União Flasco, mano é sem caô Batendo punheta com pau no ventilador Se essa mina fala merda vai ficar sem cabelo Vou raspar a cabeça dela sem usar barbeador União Flasco, câmera privê Do Spunk Shots quanto eu meto de você Mas é do lado da minha casa nessa porra KWT, se eles brotar cheio de cupbear eu como eles E você é União Flasco Vai tomar no cu, tinta fluminense Mano chupa meu peru, só tem maluca bafa crack Nessa porra dessa equipe, é o trem bala da colina Carregando a R15, é União Flasco Nova ordem mundial Os botafoguenses tudo mama no meu pau E pra tu namorar comigo vai ter que fazer anal E se tiver dor de barriga tu vai cagar no meu pau União Flasco Bota o Gabigol Ibama cheirado nesse jogo acelerou Se tem Traveco nessa festa porque ninguém me avisou Meu flow tá tipo Ronaldo, se tem bunda me togou União Flasco União Flasco Puta que pariu Tampa que eu colhei que chefeu o pau no meu fuzil Não vem falar em gay pra mim, meu mano eu moro no Brasil Eu tô embrasado disco com funk do bufalo União Flasco Tô passando o aço Se tá respirando eu taco Se não tiver respirando eu vejo se o corpo tá quente Rima de necrofilião, sabe? Pro presidente é União Flasco É a novidade Eu assisti e trouxe essa merda postagem Minha piroca é porta mala Tua bunda é a bagagem Tu não come travesti Mano isso é muita viadagem É União Flasco Uh, uh, uh Quem tá respirando gosta de lamberturo Eu tô falando muita merda nesse beat do racunce Eu tô a rapa, uma floresta Meu pau é o zubu, uma flor União Flasco Passa a rexona Eu não sou borrela pra ficar ficando sona Certo a boca é um forró Minha piroca é a sanfona A chota dessa mina é beija Eu acho que eu comi a Fiona União Flasco É a seleção Batendo punheta Mas eu nem tô com tesão A quarentena tá chutando E meu pau tá na minha mão Eu tô no meio da long line Que se foda, meu irmão União Flasco Mano eu sou real Uma track inteira só falando do meu pau Eu sou o melhor do shoot trap Nunca vai ter discussão Esses mano pensam em dinheiro Pensam na minha diversão União Flasco Esse é o meu momento Piscando meu cu A pica faz o movimento Cê pode ter varavio Mesmo teu som sendo sem graça Eu sou o rei do underground Bato punheta na praça União Flasco Então, tropa Mano, engraçado pra caralho Porque o cara improvisa na hora Então eu acho isso foda Quem consegue improvisar as coisas assim na hora União Flasco E tem Vasco e Flamengo Tá ligado? A união, mano Eu acho que essa união aí não existe não, tropa O papo reto, mano Acho que o Vasco e Flamengo Tem uma rivalidade brava Porque o Vasco joga mais Quando tá contra o Flamengo Tá ligado? Eu sei que tem muito vasqueando Vendo meu vídeo Mas é verdade Vocês sabem disso Que o Vasco joga pra cara Parece que tá jogando contra Outra, sei lá Seleção Brasileira, fi O Vasco joga o time todo lá pra frente Que se foda Tá ligado, tropa? O Vasco e o Flamengo, fi Calma aí Flamengo parece até a Copa do Mundo Tá de geral ver, mano Então União Flasco, mano Muito foda Caraca, foi maneiro, rapaz Padre do Grau Passando para a pessoa O grupo Rapaz, cara Brinca, tropa Gostei demais, tropa Improvisação da hora, mano E o beatzinho também da hora Gostei Apesar dos caras falarem um pouco de palavrão Mas é isso mesmo No canal Aqui não tem hora Tô nem aí Tamo junto É nóis, família Até o próximo vídeo Fésar